Pô os malucos de Manta Acerites aqui no vídeozinho de Pifa16 Pô Ai Jesus Malucos Já tinha uma vontade de chegar a... Tá aqui olha clube maluco Mal Pronto se vocês encontrarem esta equipa no online Sabe que eu sou sorrito porque é o mal Esta amanhã é do mal Se fosse do bom ele levava no colhão Não Curta Ganhámos um médio centro Oh Bem louco Ai vai te ensinar o caralho Prontos A minha equipa O melhor que eu consegui foi isto Foi prontos Eu fiz off camera que era para vocês não estarem a secar aí no momento Dá um nome ao teu clube Mais 4 nomes é que queres Que eu dei ao clube O melhor não me botou clube Só para ganhar esta cena Só para ganhar esta cena Tá feito É tão crazy Pesquisar packs Ah temos packs Temos packs Temos packs Gratis Temos packs Temos packs Gratis para nós Oh my fucking god Pode ser que a gente consiga ganhar aqui alguma coisa de jeito Boa basta Basta não abre mais Bora Bora Zé Bora Cristiano Ronaldo Eu saio meu Cristiano Ronaldo aqui nos packs Gratis Ou seja Temos que bater mal dos cornflakes Curte É lá Estamos a ganhar aqui Para começar o ultimate team em grande Zé Vamos começar o ultimate team em grande Curte Aí está um guarda redes Bem louco Curte Vidal A sério? Curte Vidalzinho Bem bacana Curte E este vai me dar o Messi Ou não? Vais? Bronze Vai te dar o Messi de bronze Tá bom ó Tá bonzinho Bom malucos Esta é a fucking equipa que a gente conseguiu fazer Aqui com os nossos pack upings Que a gente fez agora mesmo Ok? E onde a gente vai jogar Um primeiro jogo online Aqui no puta do canal do street Com esta equipa que vocês estão a ver aqui Equipa da bosta Chama o meu equipamento Eia Zé Sério? Não é? A gente joga de preto Zé A gente ainda não tem nada não é? O primeiro jogo A primeira cena que a gente vai fazer aqui ok? Prontos Eita fudido Zé Olha para isto! Olha deste gajo moço! Eia que puta de equipa Zé! Eia malucos Sério? Eia que puta de tarefa com moça Zé! Oh my fucking god Zé! A sério? Assim já começar assim com equipa francesa e tudo? E ainda por cima é um primeiro jogo Zé! O primeiro jogo que eu vou jogar E eu vou jogar Pô! Oi É só correr Zé! É só correr Zé! É só correr Zé! É só correr Zé! Não é? O primeiro jogo e jogas contra uma puta de uma equipa Francesa! Todo-a-douro na última Liga Zé! Não gastaste coins nem nada O jogo está um bocadinho mais lento Ou uma pessoa minha Está um bocadinho mais lento Eu acho que sim Eu acho que está mais lento Acho que isto vai ser mais complicado para o Street O Street gosta de jogo rápido Já começa Já começa É Vai estar lixado Vai estar lixado Vai estar lixado É Ai que filha da puta O da baliza Zé Ai o mundo da puta da baliza Assim não Zé Não podemos desperdiçar estes remates A baliza São poucos São poucos os que a gente vai fazer Zé Boa Zé Boa que puta isto vai ser muito difícil Zé Bora lá bora lá bora lá Bora lá deixa aí a bolinha Não faças o centro Isso Continua 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 Isso 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 Bora Ah Zé Ah Zé Ah Zé Jesus Olha para isto Ressalta E não preciso de uma ressalta nele Não 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 Filho da puta Filho da puta Filho da puta defesas da pizza Filho da puta defesas da pizza É muito fácil não é Fazer equipa já Para a sério O Street agora vai estar a 3 ou 4 jogos Já levar na puta da face Olha para isto As defesas atiram-se pouco Para não ser para onde Zé Oh Boa Street Boa Street Filha da mãe Zé Filha da mãe Bora Isso Faz um passo para aí Isso Está Toma caralho Toma moço Chupa Que vidro público Zé Para lá Zé Street Burro Eu estou oportunidade Zé Street Bora Não, não, não É isso Controla a bola Street Tens de ter a bola nos pés Olha para isto Sério Que puta Só a minha que não solta Filha da puta Mano Que puta puta Mano Que puta Mano Olha para isto Eu tenho sorte Olha Olha Sério Olha para isto Ai Zé É só arrematar Filha da Ah Obrigadão Fifa Obrigadão Obrigadão Pelo primeiro jogo Se é contra uma equipa Que é super igualzinho à minha Mano O que é essa merda Mano O que é essa merda Mano Puta de bosta de jogadores Mano Ai que puta Desias É Não podia ter É quer dizer O Fifa não podia ter encontrado Um jogo Mais equilibrado Não era? Temos que jogar contra um gajo Que está todo cheio de ouro Não é? Ah Zé Por amor de Deus Ah Não entra Foda-se Só a minha Só a minha É que não entram É É Poita coçar a perna É É Deita-lhe a culpa a perna Primeiro jogo de Fifa Pumba Levar na peida Burze Foda-se Não tem ninguém na área Zé Xazê Foda-se Controla a bola E faz o remato De... A escorregada Só a minha Como acontece estas merda Olha cá E tropeça contra o gajo Mais Isso Oh Zé Estou foda-se Bora Aí está Isso Tô 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 Defendo-o Zé Por amor de Deus Foda-se 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 Uma que se lembrávamos por um longo, longo tempo Sim, eu quero dizer, cada vez que a chance Desconectou, parece que alguém estava na mão O FIFA Ultimate Team será adicionado Ao menu principal FIFA 16, brigadão FIFA Sim senhor, FIFA, muito obrigado Pela vossa colura Colaboração Não é? Vamos entrar no Ultimate Team Só para ver uma coisa Atentos, atentos para isto Obrigado EA Sports Ai que tão bom Zé Estão a ver ali em cima, tenho uma derrota Zé Tenho uma fucking derrota Eu perdi o jogo, está certo Tenho 500 moedas E ele diz-me assim Parece que desligaste o teu último jogo online Desligaste durante o jogo Os jogos afetam o teu modificador Novos utilizados, NF O que reduz as moedas e receberás nos futuros jogos FUK YOU TOMA Nunca saí de um jogo E vocês TUM Porque a CNF E a CNF É culpa vossa Zé É culpa vossa É isso Que os meus inscritos estavam a vir me jogar Eu não saí do jogo Ouviste? Pronto Até a próxima Espero que tenham gostado E... FUI